Bem gente, às 18 horas e 27 minutos, chegando agora aqui na comunidade de Gamileira, na nossa querida São Benedito Governador, é o mano de freitas, muito aplaudido, nesse momento recebido ali por todos, acompanhado do prefeito, do prefeito Saúl Maciel, acompanhado também de outras lideranças, que nós vamos mostrar pra vocês. Momento importante porque, governador evidentemente que está fazendo esse trabalho, um trabalho que é muito importante, como vocês viram ali, a alegria, saiu é o mano de freitas aí, é o mano aí, acompanhado da senadora, acompanhado da senadora Augusta Brito, Augusta que tem feito um trabalho diferenciado, momento importante pra São Benedito, com Saúl Maciel, vários representantes da imprensa, imprensa em peso aqui presente, pessoal mostrando aí, chegada do elmano muito sorridente, cumprimentando a todos, os representantes dos povos indígenas, senador Augusta ali também, liderança, e a gente vê aí o Gadiel, secretário da SOP, superintendência de obras do estado do Ceará, prefeito Saúl Maciel, presente aqui também, o deputado Alisson Aguiar, momento importante, que a gente mostra pra vocês, a gente mostra pra vocês, aqui na nossa querida cidade, de São Benedito, mostrar pra vocês aqui, momento aqui, olha gente, recepção importante, 27º, 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 a Assembleia dos Povos Indígenas, o povo do Ceará, o povo do Ceará, o povo do Ceará, o povo do Ceará, Chacoé, Maraca! Chacoé, Maraca! Chacoé, Maraca! Sempre sendo recebido com esse carinho, quando a gente passe assim. E hoje aqui na aldeia para a Belém não seria diferente. Aí o Elmano. Prefeito São Benedito, Saru Marcel, com quem já se encontrou com ele, presidente. Momento importante, porque a primeira escola será dada aqui. Será feita aqui na assinatura da ordem de serviço da primeira escola dos povos indígenas do estado do Ceará. Aí o Gadiel, o Gadiel Gonçalves, aí o Gadiel, liderança. O nosso governador já está chegando. Está chegando aqui mesmo, pode deixar o povo mais alto. Momento importante aqui para São Benedito. Por conta da importância. Aí o prefeito Saúl Maciel, o Alisson Aguiar, deputado estadual. Beleza? Já está chegando aqui. Momento importante, vamos sair aqui que a gente vai mostrar aqui para todos nós. Vem na música. Vem na equipe, 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 vem na equipe. Vem na equipe, 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 vem na equipe. Vem na equipe, 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 vem na equipe. Vem na equipe, 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 vem na equipe. Vem na equipe, 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 vem na equipe. Atenção para a cotagem No 3, todo mundo vai jogar as duas mãos lá em cima Tá bom? As duas mãos Atenção, atenção Atenção, atenção 1, 2, 3 Joga as duas mãos lá em cima Chacolha, 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 chacolha Beleza, ouvir o sonho de guerra Acolher, desenvolver, inovar, chacolhar A gente cumpre o que eu quero Se eu quero Abraçar nossa gente E se eu quero Comidão, sou meu prefeito, sou Benedito, Saúl Maciel Vamos convidar também para o palco A senadora da república, Augusta Brito Deputado federal, Ítio Valencar Presença também do deputado Edivalencar, Alisson Aguiar Deputado estadual, Júlio César Filho Presença de alguns prefeitos aqui Secretaria de Estado dos povos indígenas, Juliana Alves A secretária de Estado da Educação, Eliana Estrela Secretária de Estado da Cultura, Luísa Sela Secretária de Estado da Universidade, Michele Meira Presidente da Educação, Distrital de São Paulo